A Valentina tá fazendo, a Renata tá na disputa Nace Barbosa tá fazendo, a Milene tá na disputa Vai começar o duelo Nossa! Bumbum na nuca Bumbum na nuca Bumbum na nuca Bumbum na nuca Desce, sobe, rebola, empina a bunda Desce, sobe, rebola, 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 rebola Bumbum na nuca Bumbum na nuca Bumbum na nuca Bumbum na nuca A Valentina tá fazendo, a Renata tá na disputa Nace Barbosa tá fazendo, a Milene tá na disputa Vai começar o duelo Eu adoro Bumbum na nuca Bumbum na nuca Bumbum na nuca Bumbum na nuca Desce, sobe, rebola, empina a bunda Desce, sobe, rebola, 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 rebola Bumbum na nuca Bumbum na nuca Bumbum na nuca Bumbum na nuca O canal funk, pra mim você é o mais pica danado